Olá meus amigos, minhas amigas, olha só a minha cadeira feita de pneu de carro e os braços aqui de pneu de moto vamos aí para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou preparar uma galinha caipira no capricho então vamos lá para o vídeo para essa galinha nós vamos usar coentro, já temos aqui um pé de coentro, está meio florado já mas tem algumas folhinhas aqui de coentro, dá para usar aqui nós temos algumas tomate que se quiser pôr também dá para fazer aí um tempero legal aí se não usar na galinha pode fazer uma salada muito bacana aqui nós temos aqui salsinha para pôr na carne, maravilha e aqui nós temos algumas cebolinha, dá para fazer um tempero bacana viu essa tomatinha aqui dá uma salada boa viu, é só você pega ela aqui, lavar, espremer, sai toda a semente aí você põe sal, vinagre e um fiozinho de óleo gente, fica uma delícia viu, maravilha, já te catei aqui uns dois quilos aqui de tomate e para uma salada melhor, temos aqui alface já arrancamos aqui uns um, dois, três, quatro, pé vamos lá, o fogo já está aceso chegamos agora com a nossa galinha nota que ela está um pouco branca né é porque nós lavamos com vinagre no que fica lavando com vinagre ela fica um pouco meia branca aqui nós temos uma colher de chá de tempero baiano duas colheres de chá de colorau uns quatro dentes de alho picado temos também aqui uma colher de chá de açafrão e sal a gosto, o sal está aqui ó então aqui agora repara que ele não tem água não tem água, nós vamos dar uma refogada nessa carne aqui sem água depois nós vamos acrescentar um pouquinho só de água lembrando minha gente uma galinha ou um frango um galo bem velho não, mas uma galinha não se pode jamais cozinhar em panela de pressão a panela de pressão vai encharcar a sua carne e no momento que a sua carne é encharcada ela vai perder o sabor assim vai demorar mais cozinhar porém ela vai cozinhando lentamente é por isso que a comida chamada comida caipira ela tem aí um padrão tem aí um testemunho que é mais saborosa porque o caipirão sempre cozinhava a gente que era caipira na roça cozinhava na panela e no fogão a lenha e ia ser um cozimento bem demorado enquanto mais demorar o cozimento dessa carne mais desse frango mais saboroso ele vai ficar se cozinhar muito rápido como eu falei panela de pressão tem uma economia de gás porém ela vai deixar a sua carne mais encharcada então agora nós vamos mexer bem esse tempero vamos deixar aqui por algum tempo sem água esse é o segredo da carne de caça saborosa aí depois eu vou pôr aqui 200 ml de água para ela cozinhar com bem pouquinho a água esse é o segredo gente ah Zé você é chefe de cozinha? olha gente minha mãe cozinhou muito eu morei 5 anos sozinho eu fazia minha comida e a gente entende o pouquinho as pessoas como provam da minha comida geralmente elas aprovam né gostam né se eu montasse um restaurante eu tenho certeza que eu seria bem sucedido se eu fosse o cozinheiro né se eu fizer uma faculdade aí para me tornar um bom cozinheiro eu tenho certeza que eu me tornaria um bom chefe de cozinha é que eu sou pedreiro e não tenho tempo para fazer uma faculdade né mas pronto agora aqui você vai aferventar a gente chama assim aferventar aí por alguns minutos lembrando tem que mexer a todo momento passa aqui uns 15 minutos aqui o fogo baixo e você tem que estar mexendo não pode deixar não esse é o segredo agora daqui a pouco a própria carne vai soltar um pouquinho de água você vai mexendo bem cebola já não coloquei não cebola é a gosto o coentro é só quando começar o cozimento viu agora não é tão necessário não aqui faltou gente o tempero Ana Maria que a gente acabou aqui e a gente não comprou mas é um tempero muito bom é um tempero desidratado vem dentro ele vem tomate vem um monte de coisinha dentro né olha que beleza você pronto agora aqui é só ir mexendo olha só minha gente fogo bastante fogo aqui cuidado então vocês vão ver que o próprio frango vai soltando a sua água você vai mexer a gente chamava de aferventar para pegar o sabor aí agora eu já posso pegar aqui pôr 200ml de água tampar a panela e deixar aí cozinhar também já posso pôr uma folhinha de salsinha é a gosto e coentro também é a gosto coentro para a gente eu no norte no nordeste do Ceará era o tempero principal era o coentro vou aqui agora um pouquinho de água e vamos aí prontinho coloquei aqui um pouquinho de água coloquei um copo de água agora que eu vou fechar enquanto isso eu vou buscar ali o tempero o meu coentro está muito pouco ele já ficou ele está florando mas eu vou tirar essas folhinhas aqui esse aqui de baixo é salsinha vamos acrescentar quebra o coentro vamos mexer e vamos buscar mais tempero agora vamos pegar aqui a salsinha algumas folhinhas de salsinha salsinha não pode pôr muito não porque ela não interfere muito no sabor do frango é só umas duas folhinhas só a salsinha é coisa minha vamos atrás mais tempero vamos aqui pegar umas folhinhas dessas de cebolinha aqui minha mãe me ensinou que a gente tem que catar de fora cebolinha essas amarelinhas aqui ainda descarta viu só essas mais verdinhas cata aqui lava bem lavadinha ó essa aqui está fininha eu plantei um dia desse está no canal aí ó ela estava num vaso bem fininha velha coloquei aqui já melhorou prontinho prontinho minha gente aqui ó catei aqui um pouquinho de cebolinha esses matinhos que fica aqui deixa crescer que eu arranco e dou para os pintainhos isso aqui é uma raminha de pepino que eu tenho aqui isso aqui é erva cidreira tirar por lá daqui ó aí fica bem limpinha só lavar agora cortar e pôr na panela olha só minha gente mesmo sendo natural assim temos que lavar bem lavadinha que às vezes tem algum bichinho viu e continua aí a batalha aí ó agora vamos atrás de mais tempero vamos aqui colocamos cebolinha colocamos salsinha coentro vamos aqui ó aqui nós vamos catar aqui um pimentão vou pôr só um pouquinho pimentãozinho aqui do pezinho aqui tem bastante pequenininho pimentão não vou pôr muito não porque ele é muito forte olha só aqui minhas portinhas num vaso eu plantei aqui ó aí esse aqui é o primeiro mas tem mais aqui ó tem chuchu aqui nós vamos pôr chuchu também só não vou pôr aqui porque esse aqui é pra nascer viu temos três outros também e aqui nós temos pepino pra fazer conserva olha aí ó é que tem muito é que ele foi pra cima do telhado aqui olha bastante aqui ó aqui tem um galho ele tá carregando aqui ó olha quanto tem ali ó bastante ali ó ele sobe no pé de amora e carrega bastante olha só veja bem aqui ó que maravilha bem firme tem a sementinha olha aí pimentão eu não acho muito necessário não mas eu vou pôr aqui pra ver como é que fica a farinha num pedacinho e fazer aí a prova né agora a água vai secando eu vou pôr mais água mas sempre com um pouquinho água cuidado pra não queimar né porém mantém essa panela fechada só na hora que eu mexer que tira aí a a tampa viu olha só gente isso aqui ó você vê que a carne diminuiu né carne da galinha ó aqui não tá no ponto mas tá quase no ponto não tá no ponto ainda mas aqui como é que eu vou saber que tá no ponto eu vou tirar um pedaço desse e vou provar vou pôr uma farinhazinha aí se eu ver que tá no ponto certo aí eu vou tirar quem gosta aqui ó legal aí ó olha só isso aqui ó olha aí ó maravilha ela vai diminuir ó aquela gordura já derreteu tudo ó quase tudo depois nós vamos passar no tacho aí o disco de arado vai ficar melhorzinho ainda ó agora eu digo uma coisa quando você chegar em casa sentado na mesa que a sua esposa sua mãe ou então chegar num restaurante for se alimentar gente agradeça a Deus e agradeça também o cozinheiro porque gente dá trabalho pra você fazer uma galinha assim caipira no fogão a lenha ou mesmo ser no fogão a gás dá muito trabalho então dê valor agradeça muito a Deus porque foi feito com muito sacrifício sem contar o homem do campo que trabalhou muito pra produzir o milho a ração e etc né então valorize muito sempre quando você está na mesa agradeça a Deus pelo ponto de cada dia bom gente então aqui agora é a hora da prova vamos ver aqui está um pouco firme ainda mas aqui eu gosto de carne firme então aqui eu vou ver se está boa não tem que cozinhar mais um pouquinho mas está bom já dá aí ó carne maravilhosa aí ó galinha caipira tem que ficar de olho viu já está aí ó está tipo que fritando aqui já tomou um pouquinho de água pra cozinhar mais um pouquinho gente eu estou trabalhando e estou fazendo aqui uma galinha caipira no fogão ali trabalhando uma delícia gente você vê que eu estou cozinhando essa galinha com pouca água só quase na própria gordura em vez de quando eu deixo dar uma fritadinha põe um pouco mais de água e vou levando até chegar no ponto certo se você reparar tem que cantar um pouco douradinha já aí ó é que em vez de quando eu deixo ela dar uma pequena fritadinha ó põe mais água e vou levando a carne só fica saborosa se for feita com pouco caldo quase na gordura da galinha mesmo mais um pouquinho de água aqui ó pois então agora vamos catar aqui umas tomatinhas gente tá gente eu vou vou fritar essa carne e eu vou pôr essa tomate aqui no meio dessa fritura aqui ó pegar as madurinhas tem bastante você já deixou seu like? não acredito deixa o like aí pra ajudar o canal o canal fortalecer aí no seu like é muito bom essas tomatinhas aqui eu vou tem gente que eu gente eu gosto de tirar semente então aqui é só eu pegar ela aqui ó e espremer aqui ó espremer que sai toda a semente depois aí depois lavo aí ó se eu espremer aqui é bom que já vai nascer aqui ó eu gosto de tirar toda a semente aí depois eu lavo bem lavadinha põe o vinagre e sal se eu for fazer a salada nesse caso aqui eu vou pôr dentro dentro do frango aí ó então aqui já vai nascer o presente de tomate aí ó olha só gente então aqui é só espremer tirou aqui a a sementinha ó colocou um fiozinho de óleo sal e vinagre uma delícia viu e aqui gente tem uma abelhinha aqui ó agora aqui retiramos a panela do fogo afastamos pra trás e aqui colocamos aqui o nosso o nosso disco de arado agora ele que vai fazer o processo final do nosso da nossa galinha caipira viu vou pegar aqui um pouco de banho da galinha isso aqui é um disco de arado depois que esquenta gente maravilha vou passar toda essa carne daqui agora olha que maravilha e aí e aí e aí e aí e aí Aplausos 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 Ficando por aqui um forte abraço Até o próximo vídeo E vamos de volta Olha que delícia gente Maravilha Primeiramente, teve o cozimento da carne E agora eu estou fritando na gordura da galinha Na realidade é uma galinha frita, né? Um abração, foi Aqui ó Ó, a tomate ela dissolve, viu gente? Olha, ela vai pegar o sabor na Nessa galinha aqui, ó Ó, ela vai dissolver no óleo aí, ó Um abração, fui Até o próximo vídeo que eu estou com dentro Deixe seu like, se inscreve E vamos que vamos, minha gente Abraço Fui Veja bem, meus amigos, isso aqui, ó Que maravilha aí, ó Vou pegar aqui a gordurinha, ó Com um pouquinho de farinha, ó Pra quem gosta, fazer uma farofinha, ó Ó Maravilha Me deixa eu colocar aqui, ó E aí E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí E aí